Esse é o seu Joaquim Ferreira da Rocha, Quincão das Traíras. E eu tô vendo que aqui a gente já não tá muito longe da floresta, porque aqui por trás a estrada já tá bem ali. Então essas terras aqui, seu Joaquim, eram do seu pai, seu João de Nezinho. E lá onde estão aquelas arueiras, ali era o quê? A casa do seu João de Nezinho. E você e outros filhos moraram ali com ele, né? Com ele e sua mãe, sua mãe que o nome é? Jorgina Ferreira da Rocha. E essa aqui, o nome dessa lagoa aqui é Lagoa? Aqui é a Lagoa do Gado. Famosa Lagoa do Gado. Ela aí tá cheia? Não. Ela quando enche, vai lá pro giro daquela caatinga e vai sair na baixinha. Não é? Na estrada da baixinha. Vai sair lá embaixo, de Rússia. Eu sei mais ou menos onde é. Então essa água aqui, você já bebeu dessa água? Já. Bebeu e bebe se precisar. É. E os bichos também bebem o gado. Bebem. E antigamente, quando vocês moravam ali, pegavam água pra banhar aqui, pra tomar banho, pra beber, não é? É. É Lagoa do Gado, gente. De João do Nezinho, da família de Seu Quincão aqui, que hoje só tem vivo ele e José. Da turma de uns oito ou dez filhos e filhas. É. Falando aqui da vida do sertanejo, do caatingueiro, as dificuldades que já passou para sobreviver e ainda passa até hoje. Aqui é um pé de juazeiro, rente a lagoa. A lagoa quando enche, ela vem por aqui tudo, ó. Vem por aqui tudo. E vai lá naquela cerca, lá no fundo. Depois ela deságua em direção, que ele apontou ali agora, em direção da Baixinha, da Estrada da Baixinha. Mas a vida do sertanejo, como nós já falamos, não é fácil. Nunca foi fácil. Não foi, não. E as pessoas, quando adoeciam, tinham doenças muito graves. Como é que faziam? Porque aqui na região não tinha médico, não tinha hospital, não tinha farmácia. Fazia como com essas pessoas? Botavam numa rede armada em cima de dois animais. E botavam doentes e iam até em Ponte Nova. Certo, deixa eu dar uma... Então quer dizer que usava dois animais, cavalos ou jumentos, ou burros, um animal ao lado do outro e amarrava uma rede entre um animal e outro e colocava o doente na rede e ia até a cidade de... Ponte Nova. Só lá tinha médico? Só. Era difícil. Era difícil. E quantos quilômetros tinha que andar, hein? Muitos morriam na estrada. Porque só essa viagem aí... Muitos morriam na estrada. É. Eram aqueles casos que as raízes de pau, as cascas de pau não davam conta. É. Então tinha que partir para uma cidade que tinha mais recursos, né? Para tentar tratar. É. E era dessa forma, em lombo de animal, numa rede armada... De um animal para o outro. De um animal para o outro. É. Isso, quem contava era os seus pais. É. O senhor não alcançou isso. Não, não. O senhor já tem 83 anos. Nessa época, já tinha médico, talvez, na Barra do Rio Grande, em Chique-Chique, talvez. Mas na época do seu pai, o tratamento tinha que ser na cidade de... Ponte Nova. Ponte Nova. Hein, seu Joaquim? É... Sobre roupas, roupa e... É... Os calçados, como era naquela época? A roupa, eles tinham que descarolizar o aluguelão, enfiar, fazia linha... E levar, levar na Canabrava, na Canabrava do Gonçalo. É, né? Canabrava. Canabrava do Gonçalo, que é o Ibaí hoje. Sim. Então, nós estamos aqui. Lá tinha o... Negócio de ter rio, pãe. Sim. E... Fazia rio, pãe. Fazia roupa, fazia coberta. Certo. E eu estou vendo hoje, o senhor já tem aí uma bota. Mas quando o senhor era... Era criança, criança de 8, 10 anos, já tinha sandália, não? Não. Era o pé no chão, mas mais tarde, a sandália feita de uma queixada de boi. Da queixada de boi, mas por que da queixada do boi e da outra parte do couro não servia, não? Porque a outra parte do couro servia para outras coisas. E a queixada era um pedaço pequeno, de bom couro, mas fica em pedaço pequeno, não servia para outras coisas. Então, eles utilizavam o resto do couro, embrulhaca, essas coisas assim, para carregar os três animais. Então, ela queixada não servia para isso, ela aproveitava para as sandálias. Certo. Então, o senhor passou a usar a sandália a partir dos 8, 10 anos, não foi? Foi. E também, naquela época, o menino nessa idade andava muito nu, não é? Ah, o menino aqui andava muito menino. Muito menino nu. Mas o nome da sandália, o nome de sandália é novo. Tinha outro nome a sandália. Como é que o senhor chama? Era chamada, aquela de três pontos mesmo, era chamada salgabunda. Salgabunda. E a precata, como era? A precata, ela já tinha, já era a minha radeira. Furava um negócio aqui, para passar uma retranta aqui. E aqui tem um buraco para botar a corria, a coxineira, como se chamava. Sacar as capas, não, não cair lápis, 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 casgando a bunda. Sei, 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 sim. Bom, seu Joaquim Ferreira da Rocha, seu Quincão, filho do João do Nezinho, nós estamos aqui fazendo este documentário em frente. A Lagoa do Gado. A Lagoa do Gado. Que é a Lagoa do Gado. Hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto quando? No ano de? 1500. 1500. De 1500. Certo. Aí o senhor falou que a agricultura ficou pior de 20 anos para cá, não foi? Fui. Muito obrigado por essa entrevista. Aqui, rente com a Lagoa. Que era do seu João do Nezinho. Hoje pertence à família, é um filho dele. Acompanhe no YouTube, no meu canal, Romilson Queiroz. Vá lá, se inscreva. Faça o seu comentário sobre esse vídeo, sobre esse homem. Que, no dizer dele, é índio. É descendente de indígena. Desse homem que não sai da Caatinga. Que mora aqui desde quando nasceu. Há 83 anos atrás. Muito obrigado. É jovem.